Chufando no beat, igual mineirinho na onda do hit Tentaram me pisar, split igual dinamite Nós multiplicou e agora divide É grana, puxa, cria Vai pra família, tamo correndo atrás de melhoria Salve, salve, rapazes e adaios, TVC Pegamos todo o bagulho Seguimos de seletiva Vamos pra segunda fase e ver o que que deu Prado versus o guri Essa foi a batalha Pera, quem passasse era o favorito pra Dessa chave aí Pelo menos no meu ponto de vista Cada um que sou cada um Não é com essa brincadeira Contagem regressiva, tô acostumado Na tua frente, não tô atordoado Cê entendeu o meu legado Eu sonho e realizo, porque eu sonho acordado Eu sei que eles falam que para viver meu sonho Eu tenho que atravessar o seu Pode pá, hoje eu não vou atravessar seu sonho E nem te matar, vou te dar matéria-prima Pra levantar, depois da queda Que eu causei, cê não entende, mano Fui sem pai e hoje eu me tornei sem sei Cê entende? Por isso que agora não é enfeite Eu penso por oito, me chame de sense-eight Cê entende? Eu sou sensato Isso é um fato O medo eu não vi no olho, eu senti no olfato Sou nato E agora pra mim você é só um rato Matei tão rápido que me chamaram de minato E agora, cê pisou numa mina e fugiu Minha rima é como um tiro de fuzil Ou rima eles acham que até é drill Mas não é meu parceiro, utilidade, sou bombril Assim que eles chamavam meu cabelo E hoje eles chamam de TV Cultura o meu cerebelo Primeiramente, cê já começou, mas começou atrasado Eu vi tudo que cê falou e eu te peguei no ato Falou que me matou tão rápido que era o minato Causa o seu óbito, não sou óbito, não tô mascarado Tá entendendo? Eu não escondo o que eu tenho Vou mostrar pra você o que é meu desempenho Você veio me dar a fórmula pra levantar Tenho desde que eu nasci, é minha força pra lutar Tá entendendo? É nelas que eu já matei Vários que veio com o mesmo papo em diferentes horários É sempre a mesma coisa que a gente tem que ouvir É sempre o blá 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 que vem dos MC Que tem que falar do que passou pra chegar aqui Pra mim poder crescer, não vou te diminuir Mas tá tranquilo meu, não ligo pro que cê faz Eu não vou me igualar pra não ficar pra trás Pra mim ser racional, escuta irracionais Já peguei na festa, mas o fone pesa bem mais Tá entendendo, tio? Nós arrependemos o tio Não tem como negar, nós dominou o Brasil E continua, é desse jeito Eu tô na rua, tô pra sutil efeito Eu nunca quis ser o filho do prefeito Eu tenho meus erros, nunca quis ser perfeito Tô tranquilo, é esse jeito, e o jeito é meu Quem lutou contra, já se perdeu Quem lutou junto, sempre venceu Quem se fudeu, o culpado é eu Não quero saber, não tenho nada a ver Tenho meu sonho, não ligo pra você Passa seu sonho, sonhe ele que tá progredindo Enquanto isso, eu vou seguir pro hino Eu tô te mastigando e digerindo Você sonha acordado e vai realizar dormindo Vai ficar pra trás Você fez o prado, vem tirar a sua paz A mãozinha de jazz, o guri aqui jaz Tenta acompanhar, você vai ter que acelerar mais Então vamos pisar no acelerador Então você tá cansado de MC de blá 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 Que chega falando do que passou pra chegar aqui até o fim Prado, você tá me atacando ou se atacando? Não entendi porque você tá se descrevendo pra mim É você que rima assim, por isso você vai cair E agora na minha frente você dança que nem pimpolho Você é o Bito, que passa a visão pra MC Kakashi Literalmente acabou sem olho Pra você entender, agora eu causo tua queda Optou pra clique, hoje cê dorme embaixo da pedra Por isso, essa é minha caminhada Pesada, pancada, é rima improvisada de pedrada Você fala muito, faz pouco Entende nada mano, na verdade vai e volta igual o Yo-Yo Na verdade você foge de mim, igual a Baru da Pucca E você é infantil, igual o Pocoyo Eu tô pouco me fodendo, pra tudo que tá falando Na verdade meu parceiro, hoje você sente o baque Você é rapper sim, muito igual o Tupac Seu ataque foi da hora, mas cê não respondeu o meu ataque É máxima satisfação, mas vê se responde que eu ataco meu parceiro Senão você dorme embaixo da terra Pois, hoje a vida é paz, hoje por isso mesmo que eu te trago a terra Você não entende mano, que eu te trago tá minha guerra E eu te falo que agora eu vou abacalhar O que eu sonho acordado eu realizo dormindo Que é dormir de cabeça leve sabendo que minha mãe não vai trampar Pois ela já tá rica depois do filho Eu te falo que eu puxo esse gatilho Rima contra o guri é como se fizesse uma oração Ajoelhado no milho, e hoje eu te esmerilho Você é um trem, mas só que eu sou um trilho Sem mim você não consegue ir pra frente Na verdade o parceiro, o que tá acontecendo aqui é um embate Não é corpo contra corpo, isso é mente contra mente Quem vai ajoelhar no milho vai ser você Porque rimar com o prato já é um castigo E com certeza você tá pra trás Cê tá ligado que o moleque já dá pronto o seu perigo Você falou que eu não tava te respondendo Como se eu te respondia o meu round inteiro E você falou que eu tava me descrevendo Não era eu, eu descrevi o mundo inteiro Tá entendendo? Eu vou falar o que que é Sem maldade tudo a noite já te interpretou Eu não falei do que eles fazem Eu falo do que eu faço, o que eles fazem Nunca me afetou Até porque nunca fez a diferença Com certeza nós já te exterminou Porque eu nasci pra fazer o que tô fazendo E sei que eles nasceram pra falar o que eles falam Não, não, cê nasceu pra ser só uma estatística Meu mano, por isso que agora esse é seu problema Se hoje você faz o que cê tá fazendo Cê já tá mandando um dedo médio pro sistema Então você já devia ser um vitorioso Se cê não entendeu, contigo eu acabo Esse é o cara que aponta o erro do mundo inteiro Não olha no espelho e esquece de ver o próprio rabo Pai, pra mim apontar os erros Tenho que conhecer os erros Tenho que ter eles comigo Tenho que entender como funciona essa parada Por isso que você não entende nada que eu te digo E ficar falando essa parada Que o bado é todo errado É fácil assim Eu era só uma estatística Eu virei um pelo zero E sou camisa 10 Camisa 10, toma cuidado com isso Eu resolvo essa treta agora e nem depois A figurinha favorita desse teu álbum Tá na internet fazendo dancinha 22 Cê consegue me interpretar? Por isso que eu te falo Que agora mano, você já morreu A diferença é que eu tô matando Me beitando os meus iguais Enquanto eu assassino os pareceu Ô pai, cê acha que meu herói É a camisa 10 da seleção Que faz o gol e usa uma faixa? Meu herói chegava a três horas da manhã Em casa e chegava com a mão com cara e ché de gato É isso que me chapa O cara não entende E a todo momento na batalha bota fogo Ó, ele é um personagem na batalha Depois ele muda quando é fase de um jogo novo Não tô entendendo Cê que falou que era a camisa 10 da seleção Só de quem tua casa cai Da hora mesmo que cê tinha esse seu herói dentro de casa Eu tinha minha mãe e nunca tive pai Ele é o herói dos caras Eu sou camisa 10 do meu time Eu sou o herói dos meus parceiros Aquele se colocou quando eu não tinha nada E eu vi no ar que eles eram verdadeiros Quando eu passei fome eles estavam do meu lado Quando eu não jogava eles queriam ver o jogado Quando eu tava no campo eles aplaudiram Quando eu tava no campo cê ficou frustrado Barulho pro terceiro round, família! É o seguinte A melhor Por ordem de rima A melhor volta Quem gostou das rimas de guri Levanta a mão e faz barulho Terceira volta do round Quem gostou das rimas de Prado Levanta a mão e faz barulho Pra confirmar Levantem a mão por favor Uma mão e barulho para guri Uma mão e barulho para Prado O voto da plateia é Prado Juretos em 3, 2, 1 Um voto pra cada lado Prado para a próxima fase Barulho para guri, família! Complicado Vamos lá Primeira volta Pra mim deu guri Rimou bem Foi bem versátil no ataque Consegui até responder as paradas Foi bem versátil no ataque Pra mim foi a parte mais pá Aí veio o Prado respondendo O Prado respondeu Mas meio que as paradas que o guri falou Naquele exato momento Que foi na primeira volta dele Foi um bagulho de É, eu sou o trilho, você é o trem Você precisa de mim pra Progredir, pra chegar a algum lugar Algumas coisas desse tipo É, você não responde os ataques Você não sei o que, não sei o que lá Então ele falou um bagulho O Prado respondeu tipo uma parada E usou Ficou argumentando naquele mesmo bagulho Tá ligado? Deixa eu de responder as paradas Nessa aí eu botaria uma zero guri Meu ponto de vista Segunda volta Achei também que o Prado não pá Tá ligado? Ele errou o verso Já o guri vem primeiro, né? Vem bem Já o Prado errou o verso Pra mim, dois a zero o guri Na terceira volta O guri responde bem Que é o bagulho do camisa 10 lá Que ele usa a referência do Neymar E do Bolsonaro Que ficou muito boa Essa rima foi muito boa E o Prado vem respondendo Ah, você acha que o meu herói É o camisa 10 de faixa? É Meu herói é Chegava às seis horas da manhã Dentro de casa Com a cara suja Não, com a mão cheia de casa Cheio de casa O graxa O bagulho desse Muito foda essa rima Essa aí Essa volta foi do Prado A última volta O guri não acertou a brava Mas acertou qualquer coisa O Prado pra mim Minha fita Também não acertou a brava Saiu Acertando qualquer coisa A última volta Ela foi mais equilibrada Certo? Então mesmo que dê a última volta pro Prado O Raul seria um dois a dois Que pra mim a última volta Foi mais ou menos Mas vamos jogar que foi dois a dois Dois a dois Aí a gente tem que analisar Quem foi mais consistente no round Quem foi melhor no round Pra mim o guri foi melhor no round Tá ligado? É O guri vinha atacando O Prado vinha respondendo Mesmo ele vindo atacando Ele conseguiu levar a doar a primeira volta Tá ligado? A terceira volta que ele perdeu pro Prado Foi uma resposta muito foda do Prado Que era uma resposta pro ataque muito foda do guri Que era na casa a resposta Da resposta O guri respondeu o bagulho De... Falando tipo Que ele falou o bagulho lá de cabeça derpa Aí ele respondeu Falando o bagulho do Neymar E o Prado respondeu Falando o bagulho do pai Tá ligado? Achei foda pra caralho Essa volta foi a mais foda Que teve nesse round E mesmo o guri tendo perdido essa volta Ele tava ali Então o guri tava ali Tanto que essa rima do bagulho do Neymar E do Bolsonaro foi foda Foi tipo um fataletezinho também Então... Essa volta ele perdeu Mas tava ali Diferente da do Prado Que a... Segunda volta ele perdeu a volta Tá ligado? No caso pro guri Porque ele errou a rima E a primeira ele não respondeu tanto bagulho Tá ligado? Segunda argumentando uma parada só Então... O guri nessa aí tava melhor Na última volta Os dois foi mais ou menos Então foi empatado Tá ligado? Então pra mim O guri foi mais... Consistente no round Que eu vou avisar Onde é a próxima fase Onde quem o Prado pede O começo vai ser a batalha Mas essa aí pra mim Eu sendo jurado É o guri Rapaziada Vejo a batalha Vejo que vai ser taxado Então os tios misturados Fazendo mais criança Comenta o bagulho Top Pra nós gravar aquele react E a norma é tropa Tem É